Oi gente, e aí, tudo bom? Então, tô num lugar aqui diferente, porque de uma hora pra outra a gente decidiu vir pra Natal porque os nossos amigos lá da Califórnia, minha amiga Carol, que eu sempre falo nos vídeos aí dos vlogs de Nova York eles estão aqui, que eles são daqui, então a gente tava vendo esse vinho aqui pra conhecer a nenenzinha deles, aí que ele vai, não vai, vai, não vai aí terminou, a gente decidiu ontem, assim, sabe, no último minuto do segundo tempo, aí então me arrumou as coisas tudo rápido e aí pronto, aí a gente chegou quase agora, a gente chegou nesse tempo e pouca aqui no hotel e é bem bonita aqui, né, eu acho que eu gostei da vista a praia é linda, linda, deixa eu abrir aqui, olha aqui, olha o barulhinho do mar olha que linda a vista aqui dá pra ver que é Natal, porque tem aquela ponta ali tá vendo? Todas as fotos de Natal aparecem, né, como ponto turístico, que é a ponta em Newton-Navarro então, assim, bem bonito e a praia é bem linda, bem linda quando a gente chegou, o sol tava bem baixinho aqui tava bem bonito, mas a gente tava subindo ainda, fazendo check-in, aí não deu pra filmar aqui, ó, 19º andar pensa nas alturas ai, tô descabelada, né bota o chapéu aqui, ó pois dá aí, agora a gente vai se arrumar, né, tudo eu não consigo mais dormir, já são 6 horas, não vou dormir mais já, dormi no ônibus já e... e é isso aí quando eu chegar lá, eu vou filmar pra vocês também tá bom? tchauzinho deixa eu mostrar pra vocês o quarto, ó aqui é a entrada tá vendo? aí já dá pra ver a praia daqui, ó aí tem aqui um... guarda-roupa, essas coisas todas a cama aí eu liguei a janela não tem varanda, é só a janela mesmo tem aqui, ó um espelhinho pra fazer look do dia aqui, ó tem esse aqui que você pode botar no computador, sei lá pra que que é isso? a gente tá carregando aqui as coisas e aqui é a vista, lindo e maravilhoso gente, agora eu tô arrumada, né, tem uma coisa na festa aí, olha só o elevador como é alto, minha gente, o andar que a gente tá aí dá pra ver, ó isso aqui Deus me lembra, hein morri de medo eu deixo xixi-maria parece que não chega nunca, né olha a gente que chique aqui, ó no hall do prédio do prédio do hotel, ó aí tem água saborizada de grátis muito legal oi gente, então é, cheguei lá na casa dos pais do meu amigo só que aí a Alice não estava lá né aí a gente foi almoçou e tal porque, cara, eu tenho o cara tá aqui e tal ela tá hoje caracterizada de dona Florinda mas é porque ela vai pro casamento hoje, ela tá se arrumando aí ela deixou a Alice na casa de vovô né e depois a gente vai passar lá mas aí ela ainda vai no cabeleireiro e tal, tudinho pra se arrumar aí deixou a neném lá aí só daqui a pouco o vovô vai ter o neném né pois é então é isso ela é a pessoa que eu mais falo nos vlogs de Nova York que eu via lá eu lembrava de Carol falando olha assim olha assim olha assim eu sempre falava minha amiga Carol minha amiga Carol já viu tudo é minha amiga Carol minha amiga Carol pronto, então já já eu eu mostro a neném tchau tchau olha que legal minha gente super chique esse lustre aqui bem na entrada bem bonito e é bem grande aqui eu pensava que era só isso aqui e essa parte aqui mas tem um mundo lá dentro depois daquela porta ali tem um mundo que eu não sabia muito legal esse salão oi gente tudo bom não gravei muito hoje porque sei lá a correria do negócio lá do casamento de caroia e não deu pra eu gravar com a neném mas eu ela é muito fofa vou botar uma foto dela aqui agora ela é muito fofa e aí a gente ficou lá brincando e tal enquanto ela tava se arrumando né com tudo o sling preparado todas essas coisas aí depois a gente veio aqui no shopping a gente veio conhecer esse restaurante chamado Camarões que a maioria dos pratos aqui pelo clube do carnaval tem camarão um risoto de arroz da terra que é arroz de leite eu não sei se vocês conhecem mas é muito gostoso e tem um pouquinho de carne de sol aqui e esse aqui é camarão com carne de sol e um molhinho de queijo eu não lembro direitão e esse aqui é uma caixeira que é aipim que vocês conhecem quando encontrar a neném de novo eu tento filmar pra vocês porque foi a negação hoje mas é isso a gente já tá comendo aqui a neném me espera também e vou cá chegada tchau eu queria falar que o restaurante é muito legal o Felipe adoro não foi? fala foi não foi porque ele gosta muito de camarão então ele é suspeito né mas ele gostou bastante e a gente adorou e o atendimento foi muito bom principalmente porque eu ia pedir dois pratos iguais que a gente pediu aquele camarão com carne de sol aí eu fiz ah eu queria dois pratos ok aí você não acha que é melhor pedir um prato só aí ele falou que dava pra duas aí ele falou que dava pra duas pessoas não sei o que e que se que eu poderia pedir se eu fizesse e se sobrasse eu poderia levar pra casa eu achei fantástico porque e assim na maioria dos lugares os garçons não se preocupam muito com isso né então tipo assim ah pediu te ferra aí vai levar vai comer vai deixar e até amanhã bom dia gente olha só que lindo hoje aqui a praia tá mais movimentada tendo um futebolzinho aqui na frente aí o pessoal ontem disse que essa praia não é muito turística então não é bom ficar por aqui porque meio perigoso e tal e eu queria entrofiar mas tudo bem aí aqui fica passando os bullies pra ir lá pra a gente fazer os passeios né aí tem um monte eu queria fazer mas Felipe não não quer ir não eu vou tentar conversar bom dia bom dia bom dia minha gente esse negócio dá muito medo gosto não aí a pessoa assiste filme né já fica pensando imagina se tem uma briga aqui aí o cara vai joga o outro aqui e pronto morreu né oi gente então a gente se aprontou aqui pra ir pra praia pra obter esse look aqui porque a gente vai passear talvez antes e depois vai comer né aí eu coloquei uma roupa mais leve então eu vou assim coloquei meu chapéu vou usar finalmente tô levando a minha saída de praia aí quando chegar lá eu mostro pra vocês que eu achei perfeita 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 do jeito que eu queria eu nunca imaginei que eu fosse encontrar e é isso oi gente a gente vai passear agora no Forte dos Regis Magos fica bem pertinho aqui do hotel é uns 4km aí a moça disse que tem uns sagos aqui deixa eu ver se eu acho olha que pequenininho meu Deus olha o outro que lindo e eu tô comendo um coco segurar o chapéu porque da última vez que eu tava com o chapéu deixa eu perdido foi dele do nada em 2 segundos eu tô indo e aí e aí Música Aqui tem uma esplada, mas é lindo, mas eu tava bem aqui E esse ponte, ele é de 1599, a fundação dele E o nome dele é Ponte dos Reis Magos Porque a construção dele começou no dia 3 de janeiro E que é dia dos reis, né? Então por isso que o nome é Ponte dos Reis Magos Então vamos lá? Aqui você vê que Ele fica batendo nessas pedras Aí a água fica passando pra cá, ó Porque tá impossível aqui Não quero ficar sem chapéu não Aqui tem os 3 Reis Magos, ó Bota as águas pra ir ver o que eu Ó, esse chão parece a original, né? Da época Passa a sacraça pra onde? Não tem nada de... Passa a onde? Deve ter Sacraça pra cima? Não Puxa, não entendi a passada sacraça não Não É, deve ser esconderijo Não, tá? Olha a vista Que coisa linda Ó Marzão Tá com o ventinho na careca É bom, né? Só que é chato Tá sem o cabelo torzinho A cidade Tá vendo? Dá pra ver a ponte Milton Navarro Tem umas dunas ali Mas eu não sei se elas são famosas não Não é A de Gene Pabu Com certeza E ali tem tipo um farol Bem bonito E aqui são os arrecifes Ó, olha como bate forte Aqui Muito forte Tchau 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 Então a gente saiu lá do porto, aí eu falei pra lá, vamos comer logo, acho que tem chato, é um chato. A gente tinha visto um lá perto do hotel, mas como a gente ia vir aqui pra Ponta Negra por causa da praia, aí a gente veio logo aqui pra ficar mais perto da praia também. E o restaurante é bem legal, é delicioso, e ele é bem grande, tá lotado, tá lotado, e é isso, agora a gente vai comer e depois eu mostro pra vocês a praia. Aí eu putei aqui, é tipo rodízio, rodízio não, é rodízio, aí tem lá a coisa pra vocês se servirem, né, aí tem um monte de negócio, talvez eu mostre pra vocês daqui a pouco. Aí aqui, ó, isso aqui é carne de sol com queijo coalho, minha gente, isso aqui é uma delícia. Aí o homem foi, passou, aí ofereceu carne de sol de novo, esse rapaz não tem como a pessoa negar a carne de sol não, né, então eu pedi de novo, aí ele foi e cortou esse pedacinho aqui pra mim. E queijo coalho, feijão verde e arroz normal mesmo. Uma coisa que não pode faltar na casa de um nordestino é esse azeite aqui, ó, o azeite aqui do nordeste, que é a manteiga da terra, né, lá em Recife é manteiga de garrafa, mas é a mesma coisa. E fica uma delícia aqui, você bota no arroz, feijão e qualquer comida que você colocar vai ficar gostoso. A gente pediu suco de cajá ontem no camarão, a gente pediu hoje aqui, a gente tinha achado diferente lá, mas pode ser o cajá que é diferente, que deve estar mais azedinho e tal. A gente pediu agora e tá o mesmo gosto de ontem, então eu acho que o cajá daqui é diferente o gosto, né, alguma coisa do sol, sei lá, não sei. De que é diferente o gosto, mas azedinho, lá em Recife ele tem um azedinho, mas ele é mais doce. E é isso, agora a gente tem que se dar leitinho. Então, chegamos aqui na praia de Ponta Negra, que é onde tem aqui, ó, o Morro do Careca, que é esse aqui, ó. Na minha cabeça eu pensei que eu ia me bronzear, né, tirar a marca do meu maior da natação, mas não dá. Vocês viram, né? Olha como é a praia, a faixa de areia é muito pequena, tem essas pedras aqui, aí não dá. A gente vai ficar por aqui, tirar a foto e tal, depois a gente vai encontrar a Carol, Lili e Fábio. Agora a gente tá vendo aqui o pôr do sol na praia de Ponta Negra, com a vista aqui, ó, pro Morro do Careca. Bem bonito. Tá no fim de tarde. É, no fim de tarde, desculpa, tá? Desculpa, tá, Davidson? Oi, minha gente, tudo bom? Então, vocês já viram isso aqui, ó. Essa cana vem com o caranguejo, ó, dentro. Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa. Aqui, ó, a gente tá no centro de artesanato agora. Aí tem a lesbicana, que é azul, e tem a pinga gay, que é rosinha. Muito legal. Eu dei uma arrumada aqui, com look, ó, mais arrumadinho. E a gente veio jantar hoje no mangáio, né? Mangáio. E com nossos amigos. Meu nome é Lili. Eu tô com calor. Ela tá olhando a luzinha, ó, daqui. Dá um sorriso. Dá um sorriso pra Tietê, ó. Tá com soninho. Tá com soninho, Tietê. Não quero falar, não. Não flash, por favor. Prova. Felipe é aqui, ó, mostrando os dotes de babá dele aqui, ó. Fazendo Lili rir. Oi! Olha pra mim, ó. Eu sou mais legal. O que é isso? O que é? O que foi? O que foi, Tietê? O que foi? Tá vendo que ela recomeu que tu me erra?